Nós vamos daqui pra frente cantar sem tá indecilo Nossa live virtual não vai causar prejuízo Que a bússola da minha mente me imponta o improviso Quando eu canto ideia lisa e vou procurando mais fé Aqui eu canto sentado pra o povo que está em pé Talvez este sacrifício que canta sabe o que é A gente vai na maré e no mar que possui fundura Com o incentivo do povo e Deus nos dando cobertura Eu busco um claro diverso nas brechas da noite escura Eu vejo a nossa estrutura olhando aqui eu me estranho Aqui não tem competência ninguém escolhe o tamanho Sem cantar não ganho nada mas quando eu cantar eu ganho Eu também não sou tacanho prefiro cantar contente Satisfazendo a plateia que conosco está ausente Nossos versos vão pra perto pra quem tá longe da gente Não me sinto inconsciente Não me sinto inconsciente mostrando os meus ideais Vou fazendo o meu trabalho do jeito que o outro faz Que aqui debaixo do céu todos nós somos iguais Vou tombando os meus costais pisando no chão enxuto Com a cara de poeta com o jeito de matuto Mas eu sei que a plateia gosta desse meu produto Quando eu canto eu vejo o vulto da cantoria passando A natureza me manda e eu também vou me inspirando Vou botando o sorriso rosto para quem tiver chorando Deus está nos escutando nosso Pai Celestial E a gente canta feliz nessa live virtual E eu vou juntando as palavras que é pra somar no final Aviso pra o pessoal, a cestilha chegou ao fim A gente começou bem e eu não tô achando ruim Vai ser uma hora boa que eu só sei fazer assim A internet tem sido palco para os cantadores Demostrar os seus valores e se tornar conhecido Você é muito aplaudido e sou aplaudido também Que eu tirei um cartão pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém dá, sem cartão ninguém tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Faça como eu faço e cante assim também Fique no seu tamburete Quem não canta gabinete não é cantor pra ninguém O repentista me vendo ao me ver pega tremer Eu sei que eu só boto pra valer E por isso estou lhe dizendo Na hora que está chovendo Sou liso igual sabonete Eu comprei um cartão pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Tanto tem como dá, tanto dá como tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Se for... Eu tô muito satisfeito perto do meu companheiro Pra não perder seu roteiro Aprenda a cantar direito Pra nós dois ganhar conceito E nota gera mais de cem Que eu tirei o cartão pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém dá, sem cartão ninguém tem Nem vem, nem vai, nem vai e nem vem Seja como eu sou e faça assim também Se não entrar no cacete Se não cantar gabinete Não é cantor pra viajar Eu não lhe faço empecilho na hora da cantoria Que a minha cabeça cria Que a minha cabeça cria E o meu planeta tem brilho Eu só sei andar no trilho igual a linha de trem Eu comprei um cartão pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Tanto tem como dá, tanto dá como tem Nem vem, nem vai, nem vai, nem vem Não é meu, não é teu e não é de ninguém E se for bom poeta faça assim também Porteira mole é coxete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Poeta espetacular Tem que cantar com o passado Quando eu fico do seu lado Começo lhe acompanhar Na frente eu não vou passar E nem eu fico atrás também Que eu tirei um cartão Pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém dá Sem cartão ninguém tem Nem vem e nem vai e nem vai e nem vem Passa como eu faço e cante assim também Se não entra no correte Se não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Sou a água do barreiro Sou cerca de pau a pique Sou galha de chique chique Sou espinho de facheiro Sou galha de juazeiro Sou a folha do muquen Eu comprei um cartão Pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Tanto tem quando dá Tanto dá quando tem Nem vem nem vai nem vai nem vem Sou ponta de alfinete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Você tem muito conceito no mundo da cantoria Mas quando me enfrenta esfria Que não sabe andar no eito Perto de você E aceito e aceito Se canta bem Que eu tirei de um cartão Pra viajar de trem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém tem Nem vem nem vai e nem vai e nem vem Passa como eu faço e cante assim também Banco estreito é tamburete Se não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Eu sei que você não erra Mas está ficando atrás Eu canto a glória da paz Eu canto o sangue da guerra Eu canto as pedras da terra E as estrelas do além Eu comprei um cartão pra viajar No trem sem cartão ninguém vai Sem cartão ninguém vem Tanto tem como dá Tanto dá como tem Nem vem nem vai nem vai nem vem Sopando pra viajar Sopando pra o seu tapete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Eita pué Eita pué Tem um gabinete bem cantadinho aí Eita pué Antes Meus dias Meus dias tristes por você Foi tantos Você falava Mas chorar pra quê Hoje é você que vem chorando prantos Querendo a minha volta pra você Com a tristeza que já tive um dia E a saudade que vivi outrora Quando eu chorava feliz você ria Hoje estou rindo e é você quem chora Eu por enquanto vou ficar sozinho Revendo as marcas dessa cicatriz Que Deus coloque sobre o seu caminho Alguém que possa lhe fazer feliz Não perca tempo insistindo comigo Lhe ter de novo é melhor ficar sem Daqui pra frente serei seu amigo Nem sei dizer se isso me faz bem Não tenho mágoas nem ressentimentos Meus sentimentos São as palavras de quem não lhe quer Você pensava que os meus sentimentos Não eram nada pra você mulher Procure alguém que caia no seu jogo Que eu me cansei de sofrer por te amar Queimei a alma neste amor de fogo Te amar de novo é querer se queimar Queimei a alma neste amor de fogo Te amar de novo é querer se queimar Beleza poeta Que boa interpretação Deixei a casa paterna no verdor da mocidade Música Deixando papai idoso e mamãe já em alta idade Sair e andar pelo mundo Assim como um ragabundo em busca de raidade Música Os conselhos de papai Eu escutar não queria Se ele me via em farra Como aos colegas dizia Estás em caminho errado Estás em caminho errado Eu ficava revoltado E ele muito sofrer Música E só por este motivo Abandonei o meu lar Deixando papai idoso e mamãe que irá chorar Fiz mal a quem me fez bem Adolescente não tem a cabeça no lugar Música Já fazia doze anos que eu havia deixado O meu lar quando uma noite cheguei em casa enfadado Pra repousar me deitei Adormeci e sonhei Vendo papai ao meu lar Música Todo vestido de branco pegava na minha mão Dizia assim meu filho ouças com toda atenção Vim aqui só te rever E vem também te trazer Meu carinho e meu perdão Música Quando eu ouvi esta frase Solução do me acordei Procurei papai no quarto Porém não o avistei Já não estava ao meu lado O quarto estava fechado E eu muito triste fiquei Música Antes que o sol despontasse Eu fui comprar a passagem Em rumo a casa paterna Segui com muita coragem Mas não estava risonho Pois só pensava no sonho Durante toda a viagem Música Quando eu em casa cheguei Já era quase uma hora Na porta disse Ou de casa E ali sem ter demora Ouvi um ranger de chave Uma voz muito suave E me respondeu E me respondeu onde foi Música Era mamãe que dali Vinha se aproximando Toda vestida de preto Toda vestida de preto Com os olhos planteando Me viu quis se perturbar Pôs seus olhos a enxugar E foi me cumprimentar Música Então eu lhe disse assim Ouça o que pergunto eu Seu esposo está em casa E logo me respondeu Em gestos de agonia Hoje completou dois dias Do meu esposo morreu Música Só fui mãe de um filinho O qual tenho na lembrança Mas vê-lo juntinho de mim Não tenho mais esperança Pois ele me abandonou E de casa se retirou Quando era ainda criança Pois eu sou o vosso filho E estou arrependido Vim reconstruir a vida No nosso lar tão querido Estou cumprindo um dever E procurando atender De pai o outro dever Então mamãe abraçou Bastante emocionada Dizendo graças a Deus Dizendo graças a Deus Oh meu Deus muito obrigada Música Ouvi meus rogos quisestes E fosse tu quem trouxestes Meu filho a nossa mãe Música Em nosso lar hoje Que reina alegria Amor e paz Eu vivo muito contente Mamãe por mim tudo faz Já estou regenerado Já estou regenerado E o que fiz no passado Prometo não fazer mais Música Já estou regenerado E o que fiz no passado Prometo não fazer mais Música Quem é que não tem saudade De lua e rei do baião Música Quem cantou Um aço preto E o jumento É nosso irmão Agora plantou Saudade Dentro do meu coração Música Este filho do sertão Um ícone nordestino Cada música que cantou Para nós se viu de hino E teve a sala de reboco Do mestre Zé Marco Hoje está com Deus divino Numa mansão excelente Música Até mesmo a asa branca Do sertão ficou ausente Quem cantou triste partida Partiu pra longe da gente Uma artista competente Uma artista competente Que foi quem fez a estrada Tem muitos autores ganhando Lembrando a sua toada E nunca mais sala de reboco Teve que ser rebocada Aquela voz consagrada Que o mundo inteiro propaga Sua vaga Sua vaga aqui na terra Ninguém assumiu a vaga E o San João tá enlutado Por não ter Luiz Gonzaga A fama A fama ninguém apaga E nem esconde o seu conceito Os forrozeiros da terra Sentem uma dor no peito Lá do oeste Tem museu Mas não é do mesmo Tchau 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 Amém. Fui saudade no meu peito quando o Luiz viajou. Dois siris jogando bola, daí pra cá não jogou. E o riacho do navio, ninguém mais, ninguém cantou. A rola fogo pagou, que está entre os carrascais. Aquela sanfona branca também perdeu o cartaz. E a rolinha foi embora e não voltou nunca mais. A rola fogo pagou, que está entre os carrascais. E da mesma forma o chapéu. Foi as vestes de Luiz que lhe se viu de troféu. E o filho de Januário saiu da terra pra o céu. Pra ele eu tiro o chapéu, este nobre cidadão. Nascido lá em Exu e andou pela região. É o filho do Brasil que engrandece o setor. Eu não conto as vezes que fiquei sozinho, trantado em meu quarto com a solidão. Lendo as suas fotos, lendo as suas cartas. Falando baixinho com meu coração. Eu não conto as vezes que me declarei. Lamentando um beijo, implorando um fim. Perido e por dentro, marcado por fora. Você furiosa me mandando embora. Com frases irônicas pra zombar de mim. Mas hoje estou livre de você, mulher. Nada é impossível quando a gente quer. Provei seu veneno, me contaminei. Sofri quase morro, mas já me curei. A bebida era o meu único consolo. Só tinha viola pra me acompanhar. Quando me cansava de tanta tristeza. Cantava e bebia para não chorar. Até que com o tempo fui vencendo as mágoas. E apagando as marcas que você deixou. Saí da saudade e fugi da tristeza. Voltei a viver e pra sua surpresa. Nem amor, nem ódio por você sobrou. O tempo faz tudo, mas depois desfaz. Seu prédio de orgulho não existe mais. Nem amor, nem ódio eu sinto por você. Nem amor, nem ódio eu sinto por você. Nem amor, nem ódio eu sinto por você. Eu sou muito agradecido por tudo que tenho ganho. Apesar do meu tamanho, eu muito tenho sofrido. Mas eu tenho adquirido para bem acontecer. E em tudo que vou fazer ainda dá para dividir. Tenho pouco a te pedir e muito para agradecer. Apesar do meu tamanho, eu sinto por você. Na caminhada comprida agradeço todo dia Por ter Deus na companhia, na descida ou na subida. Agradeço pela vida e pela forma de viver. Pelo pão que vou comer e pela cama de dormir. Tenho pouco a te pedir e muito para agradecer. Deus é tudo, eu não sou nada debaixo do universo. Quando uma coisa eu lhe peço, vem por conta de uma carrada. Quando eu ando na estrada, vem para me defender. E em tudo que vou fazer, eu paro para lhe ouvir. Tenho pouco a lhe pedir e muito para agradecer. Muito obrigado. Eu também quero agradecer. Eu também quero agradecer. Eu também quero agradecer com a lhe ouvir. Eu também quero agradecer. Eu também quero agradecer com o grande bar. O seu valor não se some, eu acho muito bonito Olhar para o infinito e de Deus clamar o seu nome Aquele que está com fome, eu dou um pão pra comer Não posso me aborrecer, alguém que quer dividir Tenho pouco a te pedir, muito para agradecer Não encontrei sacrifício na estrada onde eu passo Deus me carrega no Brasil, é assim desde o início Nunca me entregou ao vício, também não quero saber Se a cabeça adoecer, não deixa nem eu sentir Tenho pouco a te pedir, muito para agradecer Deus me tira do fracasso na hora da precisão Porque me deu uma mão, deu cabeça e deu braço Também me deu um espaço, duas pernas pra correr Na ladeira eu sei descer e na escada eu sei subir Tenho pouco a te pedir, muito para agradecer Sempre vivo em sintonia a quem me entregou a vida Na entrada e na saída eu rezo malé Maria Assim que amanhece o dia, começo sempre a dizer Rezo quando vou comer e rezo quando vou dormir Tenho pouco pra pedir, muito para agradecer E aí Música Eu olhando o sol já posto, quando o dia está morrendo E quando a noite vem nascendo, em Deus eu faço um encosto Música Se o pranto molha meu rosto, procuro a mim defender Dou um jeito de esconder, que Deus gosta de eu sorrir Tenho pouco a te pedir e muito para agradecer Quando estou aperreado dos sacrifícios da vida É Maria concebida, sempre fica do meu lado Fico despreocupado em tudo que vou fazer Que eu te vejo um anjo descer e se ajoelhar pra me ouvir Tenho pouco a te pedir e muito para agradecer Música Carta, aviso, cartões, telegrama Não adianta quem ama enviar Procurei, mas não tinha outro jeito Que pudesse dizer e provar Só agora com esse poema Provarei que nasci pra te amar Minha vida é cheia de angústias E dos mais intrigados ressábios Quando leio poetas que sonham Me transformo com dor em trichar Porque sinto em todas as frases O bulicho de amor dos teus lábios Quando choro em silêncio sozinho Toda terra pra mim escurece Quando lembro dos teus lindos olhos Uma estrela brilhar me aparece Uma voz grita alto dizendo Se declare que ela me nasce Quando penso em ir a uma festa Que me banho, me troco e me avanço É andando na estrada e dizendo Se meu bem não tiver lá não danço Que sim vem o farol dos seus olhos Outro raio de luz Outro raio de luz não alcanço Se retrato de gente falasse E o teu conversasse comigo Eu a ele diria umas coisas Que a ninguém conversando eu não digo Porque para contar meus segredos Neste mundo não tenho amor Guarda os versos que ouviu na lembrança E escute esta voz que te chama Diga logo se quer ou não quer Este pobre infeliz que reclama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu estar sendo Enganado por quem não me ama Na conta que estou fazendo Já canto há mais de uma hora Aqui dentro faz calor E o fio fica lá fora Eu já fiz a minha parte Só falta ouvir-te agora Já está quase na hora Dessa live na verdade Deu para a minha viola E fazei a finalidade Quem chega traz alegria E quem vai carrega a saudade Vi sua capacidade Sem ter um erro profundo Você cantando Você cantando improviso Para adulto e imundo E eu fiz a cantiga Já cantei rio profundo E as águas dos oceanos Se eu errei foi por descuido Se eu pequei foi por enganos E os erros são perdoáveis Porque nós somos humanos Nós cometemos enganos A qualquer hora do dia Porque a pessoa humana Sempre vive em sintonia E o tempo tem a alma na boca Para fazer cantinho Eu estou em sintonia Com você que é excelente Para vir cantar Do seu lado Também me sinto contente Pus a paz no coração E o verso na minha mente Aqui mostrei meu repente Pra quem está me escutando Através da internet E o Facebook gravando E eu vou ficar por aqui Para voltar no segundo Eu estou finalizando O show da nossa seresta E uma hora de cantiga Que o suor desce na testa Já dá pra o povo saber Se a nossa dupla não plesta Nossa cantiga é modesta Mas nós fazemos assim Ninguém vai dizer que é bom E ninguém vai dizer que é ruim Que a cantoria eu só faço Do começo até o fim Nós falamos do capim E da água que tem no rio Nós falamos do calor E também falamos do frio Quem não gosta faz a crítica E quem gosta faz elogio Nós cantamos desafio Cestinha, verso e canção Quem canta de improviso Vem pra cumprir a missão E até tirei um tempinho Pra lembrar de Gonzaga Eu acertei no baião E cantei canções de amores Você também cantou tema E poema dos cantadores E acho que nós aceitamos Nossos admiradores Os telespectadores Que estão ouvindo o meu verso Lourenço Lourenço ferro em corrente Diz que a gente faz sucesso Ouça a live E nos ajude Que só isso aí Que eu quero Não precisou de ingresso Pra plateia assistir Eu fui muito persistente E vi você persistir Mas a gente está cansado E a plateia quer dormir Vou ter que me despedir E deixo um abraço apertado Quem colaborou conosco A vocês muito obrigado E pelo trabalho da dupla Que deu conta do racional Estou feliz do seu lado Por sítios e fazendolas Vou andar por vários cantos Frequentar várias escolas Vamos desligar as câmaras E guardar nossas violas Vamos apertar as molas E sair pelo caminho Do jeito de Paulo César Um amigo de carinho Que entrou na nossa live Pra não deixar nós Mas vamos devagarinho Pisando na maré rasa E o povo não se atrasou E nossa dupla não se atrasa Fechem as portas da mente Mas abram a porta de casa Aqui ninguém se atrasa Com carinho eu vou deixar O meu nome Meu contato E meu número de celular Que é para Na próxima live Você vir colaborar E assim está do recado E aguarde a gente voltar A próxima live A próxima live A próxima live